Os partidos não se abrem voluntariamente à renovação. Esse é um processo que tem que ser uma briga. Parece consensual que vivemos uma crise política. Ela não se restringe especificamente a esse ano e tampouco se restringe a este espaço geográfico que nós chamamos de Brasil. Talvez exista uma crise maior do ponto de vista da lógica da representatividade e de tantas outras questões fundamentais que desafiam valores fundamentais associados à lógica da democracia. Sérgio, é possível identificar se é que existe essa crise nessa magnitude e nos nossos tempos e no caso específico do Brasil, a partir de quando essa crise se torna mais aguda? Vamos lá, vamos começar pelo geral. Aí a gente vai ao particular. O geral é o mundo, o particular é o Brasil. De fato, você tem uma crise da democracia representativa no mundo, naqueles países e regiões em que ela nasceu e se enraizou mais fortemente, Estados Unidos e Europa. Tem uma dimensão da crise que é uma dimensão da representação. É uma crise que você poderia chamar de fato de uma crise política. E que tem a ver com o fato de que a sociedade, em grande medida, não se vê bem representada nas instituições clássicas da democracia representativa, tal como ela se desenvolveu historicamente a partir do século XIX. Partidos e congressos, parlamentos. Isso tem a ver com uma série de fatores. A começar pelo fato de que a sociedade se diversificaram muito. O caso da Europa é típico. A Europa, no século XIX, tinha uma estrutura de classes muito mais simples do que ela tem hoje. Tinha um proletariado fabril grande, uma pequena burguesia urbana ligada ao pequeno comércio, setores agrários, aristocracia, uma burguesia industrial. E olha que isso já era complexo. Isso já era complexo, mas de alguma maneira isso encontrava representação partidária claramente identificável. Ou seja, classes representadas em partidos. No caso da classe operária fabril, em geral, em torno, isso variava de país para país, mas na Europa, em grande medida, em torno de partidos social-democratas que se tornaram eleitoralmente muito bem sucedidos. Ora, esse fenômeno da representação de classes em partidos na Europa hoje não é que se evaporou, mas se tornou muito mais complexo. A classe operária diminuiu. O que sobrou da classe operária, grande parte, migrou para partidos ultranacionalistas. O caso francês é típico. O voto majoritário do Front National vem, geograficamente, dos mesmos bastiões do antigo Partido Comunista. Então, curiosamente, a esquerda passou, a antiga base social da esquerda passou a votar na direita e na extrema direita. A chamada classe média se diversificou muito. O setor de serviços é um setor muito mais diversificado do que foi no passado. Não é apenas o comércio, é a alta tecnologia, é o sistema financeiro. Você tem uma classe média ligada ao setor público, você tem uma outra classe média ligada ao setor privado. E dentro do setor privado, desde uma classe média que se vira em pequenos empregos até uma classe média que não é mais classe média, ascendeu a padrões salariais da alta burguesia, mas não é mais a alta burguesia vinculada à propriedade, é vinculada ao serviço, ao capital financeiro. Ou seja, para simplificar, se tornou uma estrutura social muito mais complexa e que não encontra padrões de representação no sistema partidário como encontrava no passado. Os partidos clássicos da direita e da esquerda, os social-democratas e liberais conservadores perderam espaço. De novo, a França é um exemplo claro desse fenômeno. O Macron venceu derrotando o establishment político do Partido Socialista e do Partido Conservador, golista, que ambos tiveram uma presença dominante na França do final dos anos 50 até agora, até recentemente. Estamos falando de um ciclo político de 50 anos que se encerrou. Nos Estados Unidos, se observa uma coisa semelhante. O Trump derrotou não só o establishment... Primeiro, a própria Hillary foi fustigada dentro do Partido Democrata por um candidato que não pertecia ao establishment do partido, o Bernie Sanders. Ganhou nas primárias, mas perdeu para um candidato do Partido Republicano que tão pouco representava o establishment do Partido Republicano, o Trump, derrotou uma longa lista de candidatos convencionais do Partido Republicano. E hoje, no exercício da presidência, se comporta em modos muito pouco convencionais. Apelando diretamente ao eleitorado, fazendo pouco caso das estruturas partidárias, apoiando em determinados lugares, candidatos, são candidatos contrários ao establishment republicano. E isso tem a ver com o fato também de que a sociedade americana mudou. A antiga classe operária americana, que se concentrava nos Estados Fabris, o chamado cinturão da ferrugem, sempre votou o Partido Democrata, a partir dos anos 30, com o Roosevelt, votou maciçamente no Trump, no Partido Republicano. Então, há uma espécie de terremoto nas sociedades capitalistas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E esse terremoto tem a ver, em grande medida, com a globalização, que afetou as economias nacionais, criou ganhadores e criou perdedores. Mas muitos dos perdedores que votavam anteriormente em chamados partidos progressistas passaram a votar em partidos de direita. Tudo isso... Sábio, te interromper um segundo. Eu não tiro, quando eu falo em globalização, aproveitando que você observou a questão da globalização, eu não tiro um pouco ou muito, talvez, do papel do Estado e não oferto uma liberdade temática tão expressiva que não cabe dentro desse Estado enfraquecido e do qual se passa a esperar tanto numa lógica multicausal. Quer dizer, eu não tenho uma diversificação e um enfraquecimento que levaria a esse ponto que você observa? Tem, eu ia nesse caminho. Tem coisas que, inclusive, antecedem a globalização, os chamados temas culturais comportamentais, que explica muito do ressurgimento conservador nos Estados Unidos. Isso é uma reação a 68. A contracultura, ao movimento hippie, ao feminismo. Isso é anterior à globalização. Embora já fosse um fenômeno internacional. 68 aconteceu em Paris, teve repercussões em toda a Europa, teve repercussões na Tchecoslováquia, primavera de Praga, teve repercussões nos Estados Unidos, teve repercussões aqui no Brasil também. 68 foi um momento de ebulição do movimento estudantil. O que eu estou querendo dizer com isso? O mundo já se comunicava antes da internet e antes da globalização. Agora a comunicação é muito mais intensa. Você tem razão que 68 trouxe para a disputa política uma série de questões novas, que não eram mais questões relativas ao mundo socioeconômico, a como repartir a renda gerada na produção. Temas relativos ao comportamento. E esses são temas hoje que mobilizam a política, inclusive muitas vezes mais do que os temas estreitamente socioeconômicos. Então você tem uma sobreposição de temas socioeconômicos e temas que são temas culturais, identitários, comportamentais. que bagunçam também as formas antigas de representação política, que eram formas que se estruturavam, sobretudo, em torno da representação de interesses econômicos. Então você tem uma direita que é liberal no campo econômico, mas muito conservadora, às vezes, no campo comportamental. Então você tem uma direita que é liberal no campo econômico e libertária no campo comportamental. Nos Estados Unidos, isso tenta se acomodar dentro do Partido Republicano, mas se acomoda muito mal. O Partido Republicano não consegue captar essas várias nuances. Assim como o Partido Democrata, que passou a ser um partido muito ligado aos temas identitários, feminismo, negros, etc., perdeu a capacidade de falar com o homem branco de classe média empobrecido. Perdeu a disputa socioeconômica. Então, quando você fala em crise de representação, é um fenômeno amplo, porque você tem que entender o que está acontecendo na sociedade e por que os partidos não conseguem capturar esses movimentos da sociedade. E aí eu já te devolvo a palavra. Isso tem a ver com o fato também que as formas de comunicação da sociedade mudaram. Os tempos hoje são tempos muito mais velozes do que no passado. As formas de expressão da sociedade hoje, através da mídia social, têm uma velocidade, uma descentralidade que não tinham no passado. Isso é um tremendo desafio para os partidos políticos, que são estruturas verticalizadas, hierarquizadas. Agora, é essa velocidade com que as pessoas vivem hoje. É curioso que a gente tem um histórico de velocidade ao longo do século XX e começo do século XXI, que vai se desconstruindo a todo momento por uma razão mais veloz ainda. Então, sei lá, Simmel, em 1902, falava da vida na metrópole como uma coisa alucinante. Exatamente. A promessa de Charles Wright Mills falava em questões relacionadas a nunca se teve tanta informação. E a gente vai entrar na década de 80, 90, enfim. A gente chega nesse momento numa época cada vez mais rápida que a época anterior, mas também mais individual. Como que isso se relaciona com a democracia que nos dá uma percepção de que é lenta e coletiva? Quer dizer, aonde que eu consigo construir esse limite, se é que é possível construir um limite? Esse é o tremendo desafio. Porque você tem toda a razão que o fenômeno da modernidade, enfim, que você pode datar em termos, digamos, conceitual, filosófico, começa com o iluminismo, começa no século XVIII, mas como fenômeno social vem com a revolução industrial, vem com a urbanização. Isso tem uma expressão nas artes no século XX, a vida nas metrópoles, digamos assim, esta loucura toda da vida nos grandes centros urbanos. Mas, embora houvesse uma aceleração, digamos, do tempo, do tempo dos transportes, do tempo da produção, do tempo da vida cotidiana, o fato é que, neste período, criaram-se organizações de representação que eram organizações capazes de agregar interesses amplos e definir sujeitos coletivos. Os partidos operários na Europa, ou mesmo os partidos conservadores, os partidos do estilo mais guarda-chuva pluriclassistas nos Estados Unidos. A grande coalizão que o antigo partido republicano americano fez entre o setor da burguesia industrial, do norte, com os trabalhadores do norte, durou um certo período, foi substituído por uma grande coalizão que o Roosevelt organizou em torno do Partido Democrata. Isso dava uma certa estabilidade para a política, a despeito da aceleração dos tempos. O que acontece mais recentemente é uma desconstrução desses modelos de representação, porque, primeiro, esses grandes sujeitos coletivos vão se fragmentando no próprio tecido social. O caso da classe operária é muito óbvio. Uma coisa é você ter um grande agrupamento de pessoas que trabalham nas mesmas fábricas, vivem nos mesmos bairros, compartilham das mesmas festas, casam entre si, os seus filhos terão as mesmas profissões do que os seus pais e, portanto, tenderão a ter as mesmas identidades partidárias que os seus pais. Isso é o passado. Hoje em dia, a produção se descentralizou, o mundo dos serviços tem uma heterogeneidade de trabalho enorme, tem o trabalho no escritório, tem o home office, tem o Walmart, tem o cara da esquina, os padrões também de moradia se diversificaram muito. É um mundo muito mais difícil de você organizar identidades coletivas. Depois, para bem ou para mal, as pessoas, as formas de comunicação entre as pessoas e de aquisição de informação hoje se dão com menor mediação de instituições. A mídia tradicional perdeu muito espaço. A internet abriu o campo para uma infinidade de atores, produtores de informação e notícia. Sabe-se lá com que qualidade, com que verificabilidade. Mas esse universo é um universo de muito maior oferta de informação e informação que não é filtrada pelas mídias sociais e que permite uma comunicação entre as pessoas diretamente. Então, há uma espécie de individualização maior da experiência social. Seja no trabalho, seja nas formas de comunicação. Quando você combina isso com aquele fenômeno, digamos, que tem a ver com mudanças de valores, na direção de valores menos conservadores, você tem indivíduos que passam a ser indivíduos que se sujeitam menos a hierarquias. Perfeito. Hierarquias de todo tipo, religiosas, partidárias, institucionais, nas suas várias formas, partidárias, religiosas, etc. E, portanto, você cria, ao mesmo tempo, um indivíduo que tem uma percepção de não se submeter a ideia de que ele tem um poder grande porque ele pode se comunicar por formas diretas, mas, em grande medida, há uma ilusão envolvida nessa percepção. Porque, ao fim e ao cabo, a representação, ela nunca é uma representação de um indivíduo a não ser no momento do voto. O momento do voto é o momento em que são os indivíduos que se expressam. Mas o funcionamento da democracia, que não se resume a um momento eleitoral, ele é uma sucessão. A democracia é um processo que regra o processo decisório e o processo de comunicação na sociedade ao longo do tempo, que medeia entre uma eleição e outra. Nesse momento, quem atua são os sujeitos coletivos. E, em grande medida, são os partidos. E, se não são os partidos, são os grupos de interesse. E, quão mais fracos são os partidos em relação aos grupos de interesse, me parece que, em pior situação, está o eleitor. Porque os partidos, de alguma maneira, procuram expressar um pensamento que é um pensamento mais geral sobre a sociedade. e articular os interesses numa perspectiva mais ampla para a sociedade. Sempre divergente. Por isso que tem vários. Por isso que partido é parte. Por isso que regime de partido único é, por definição, o regime democrático. Mas isso é diferente do grupo de interesse. Porque o grupo de interesse, de fato, como o próprio nome diz, ele expressa o interesse de um grupo muito particular da sociedade. Quando a democracia passa a ser capturada por grupos de interesse, e, sobretudo, grupos de interesse que manejam recursos de poder, e, particularmente, recursos financeiros, você está transitando de um regime que deixa de ser democrático para uma nova forma de plutocracia, em que os ricos mandam através do sistema democrático. Agora, esses grupos de interesse tomam os partidos? Tomam os partidos. Ou, pelo menos, tem uma lógica de cooptação dos partidos políticos? E varia de grau para grau. No caso brasileiro, o que é dramático é que um grupo pequeno de empresas tomou de assalto o sistema político. E o sistema partidário, principalmente. E o partido deixa de dialogar com a sociedade para dialogar com esse recurso extraordinário que vai fazer com que seja possível melhorar de alguma forma. Claro que, na realidade, é mais complexo do que isso. Mas não está distante da realidade dizer o seguinte. Eleições passaram a custar muito. O aumento do gasto eleitoral em termos reais nos últimos 15 anos foi da ordem de quatro vezes. Uma parte disso pode ter sido o fenômeno de caixa 2 que migrou para o caixa 1. Mas, de qualquer maneira, é a expressão do fato de que eleição passou a requerer volumes crescentes de dinheiro. Vencer em eleição passou a depender cada vez mais de mais dinheiro. Onde é que tem dinheiro? Em algumas poucas empresas que têm acesso privilegiado a contratos do Estado. É isso que o Petrolão revelou. Então, a JBS, as grandes construtoras, passaram a ter um peso na definição do jogo democrático no Brasil extraordinário, no mau sentido. E isso, evidentemente, viola a ideia que é central na democracia de que a representação deve ser expressão da vontade do eleitorado que, em última instância, é constituído por indivíduos supostamente iguais. A gente sabe que nunca são exatamente iguais. Mas é uma, digamos, isso é uma espécie de ficção necessária da representação. Perfeito. Quando a gente se distancia demais disso, quando se torna óbvio que isso é uma empulhação, a gente está transitando para fora do regime democrático. Agora, Sérgio, a gente tem uma descrição aqui de um quadro, de uma crise da democracia representativa, que nos leva, que deriva nessa fala aqui a respeito do Brasil para uma crise associada, inclusive, à lógica do aprofundamento da corrupção e etc. Mas existe um outro cenário, que, claro, que é complementar ou, claro, que guarda uma relação profunda, enfim, mas que é do afastamento desse eleitor em relação a essa sensação de que algo lhe representa, hashtag não me representa para boa parte das coisas formais, institucionais, enfim. Mas existe um despertar, uma ida às ruas, um renascimento e uma tentativa de equilíbrio ideológico de diferentes pessoas com diferentes sensações indo às manifestações e formando grupos. Isso aqui vem de onde, nesse instante, que nós nos encontramos no Brasil? É, tem uma espécie de ressurgimento cívico no Brasil que, em grande medida, é um ressurgimento reativo. Que é dizer, isto não. O sistema político passou de todos os limites. Isto me agride, me agride nos meus valores. Então eu me sinto chamado a tomar uma posição. Isso ganha formas diversas. Manifestações de rua, grupos que se organizam, segmentos de jovens que começam a cogitar a entrada na vida política e tal. Tudo isso é saudável. Acho que é por aí mesmo. Ainda é incipiente. O mundo da política ainda é regido por outras regras e por outros valores. Significa dizer que esse distanciamento entre a política institucional e o mundo da vida, da sociedade, continua a ser um distanciamento tão grande quanto se tornou nos últimos tempos. Já foi muito menor. A gente que, digamos, acompanhou o processo de redemocratização do Brasil nos anos 70 e nos anos 80, eu sou mais velho que você, acompanha mais de perto, você tinha um interlaçamento muito maior entre a chamada sociedade civil, que era outra sociedade civil. Era uma sociedade civil organizada em sindicatos, em associações profissionais, num movimento estudantil que não era simplesmente um movimento estudantil, digamos, burocratizado, e os partidos políticos. Isso se expressava no PT, expressava no PMDB, se expressava nos, então, partidos clandestinos. O partido estava nessa rede. Estava nessa rede. Hoje em dia é muito distante e ainda, no curto prazo, eu não vejo esse entrelaçamento. Ainda vejo, tem tentativas de aproximação, mas nós não vamos ver em 2018 um jogo significativamente diferente. A representação política de 2018 a 2022, o próximo mandato presidencial, a próxima legislatura, em grande medida espelhará o passado sem prefigurar o futuro. Então, essa crise de representação que nós estamos vivendo, continuaremos a vivê-la. Eu acho que os partidos precisam se abrir, e você sabe, tão bem quanto eu, que os partidos têm uma enorme tendência a se oligarquizar. Os donos dos partidos tendem a proteger esses espaços de poder. não querem renovação. Querem renovação, digamos, no sentido apenas superficial, que dê um certo verniz de renovação, que se traduza em bom desempenho eleitoral, com aquela camada do eleitorado urbano, jovem, antenado, que quer ver isso nos partidos. Mas os partidos não se abrem voluntariamente à renovação. Esse é um processo que tem que ser uma briga. E quem está de fora precisa insistir na briga, porque eu acredito que os partidos são fundamentais. Ou esse movimento que vem da sociedade civil penetra os partidos e muda os partidos, ou então nós vamos continuar com essa desconexão entre o mundo da sociedade e o mundo da política. E no meio desse vazio que se abre, podem surgir fenômenos perigosos. Você observou algo relevante nessa ideia de que os partidos devem representar e ao mesmo tempo devem rejuvenescer ou devem se renovar. E, recentemente, você esteve diretamente envolvido numa tentativa que se consolidou numa reunião, enfim, de diálogo entre partidos que se polarizam no plano nacional já desde pelo menos 1994, que foram grupos ligados ao PT e grupos ligados ao PSDB para tentar compreender como o jovem pensa a política. É possível identificar que essa é uma demanda absolutamente urgente, não percebida, ou os partidos já perceberam que precisam se sentar? Para muito além de pautas de reforma política que, por vezes, são extremamente casuístas, mas que precisam efetivamente voltar a compreender e efetivamente, enfim, representar a sociedade. Eu acho que tem, digamos assim, tem gente da sociedade, mas gente que não é político profissional, atua na sociedade, mas transita pelo meio da política, que está ligado ao problema. Mas isso, obviamente, não chegou dentro dos partidos. Basta ver o comportamento dos partidos em geral e, em particular, no que diz respeito à reforma política, todas as medidas, na sua maioria, pelo menos, são tentativas de proteção do status quo. E o que eu acho que começa a chamar a atenção para a necessidade de um novo padrão de diálogo é o fenômeno de aparição de uma direita truculenta que tem expressão eleitoral. e que é uma espécie de alerta, de wake-up call, como se diz em inglês, para os setores que são setores que não compartilham, compartilham de outros valores e que precisam encontrar novos pontos de convergência. Agora, não é simples fazer essa nova convergência porque isso implica, em grande medida, para usar um chavão, uma autocrítica sincera de vários erros cometidos. E aqui eu não estou dizendo que só uns cometeram, outros não cometeram. E alguns fizeram pequenas autocríticas. Sim, mas são muito tímidas. São muito tímidas. E é natural que seja assim. Por isso que esses processos evoluem com dificuldade no tempo. você procura resguardar o seu espaço político original. Faz sentido que seja assim. Então, isso vai levar ainda algum tempo. O que eu acho que dá para dizer é quão maior a ameaça percebida de retrocesso político, retrocesso autoritário, e acho que os sinais estão todos aí. Alimentado por dois fenômenos. Uma percepção de insegurança na sociedade, problema da criminalidade e de repúdio à vida política. E uma confusão entre essa vida política que está aí e o regime democrático per se e a democracia como valor. Isso vai criando um caldo de cultura que se expressa no Bolsonaro. Mas não é só o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro dá nitidez a esse fenômeno. Você pergunta para as pessoas em quem vocês vão votar e tem 20% do eleitorado que diz, vota nesse cara e não é que se esconde dessa posição. Manifesta orgulhosamente essa posição. Isso é um fenômeno novo no Brasil dos últimos 30, 40 anos. e eu acho que empurra todo mundo que está do lado de cá e aí é do centro-direita à centro-esquerda a se repensar. Agora, tem uma tremenda bofetada na cara da atual quem tem hoje quem tem o comando do país porque de alguma maneira propiciaram essa situação em que torna possível a emergência de um cara como o Bolsonaro. Sérgio, para a gente finalizar nós tivemos em 2014 em relação a 2010 5% de aumento do eleitorado 4,5% de aumento do comparecimento do eleitor ao primeiro turno portanto, fenômenos que de uma certa maneira se acompanharam menos 1% em 2014 em relação a 2010 votos válidos para deputado federal. A distância entre essa expectativa de votos válidos que deveria crescer algo entre 4,5% e 5% ou 4% e 5% enfim para esse decréscimo de 1% a gente está falando aqui de algo em torno de 6 milhões de pessoas 5 a 6 milhões de pessoas que deixaram de dar um voto esperado válido e aumentaram significativamente as quantidades de votos brancos e nulos. Esse indivíduo em tese também está representado por mais que ele tenha negado a representação ou a representação formal e tenha entendido nessa lógica legal que ele estava jogando com as regras do jogo quer dizer o cidadão pode votar branco o cidadão pode votar nulo mas ele será representado por 513 deputados e por 81 senadores no caso aqui eu estou falando especificamente dos deputados federais dos 513 em que medida nós conseguimos transmitir a sociedade como grande desafio que ela vai precisar de política de partidos e de parlamentos que eu tenho brincado que é a PPP da lógica política quer dizer a gente tem falado tanto em PPP mas em que medida que a gente consegue no curto prazo dizer para as pessoas que elas serão representadas se elas não forem representadas no curto prazo eu acho que eu prevejo um aumento da alienação eleitoral alienação eleitoral uma soma digamos do não comparecimento do voto em branco e do voto nulo para as votações proporcionais ou seja congresso e assembleias estaduais em 2018 eu tenho quase certeza que esse número vai crescer quando você olha os dados de 2016 em relação às duas eleições anteriores eu vi isso do Jaro Nicolau que conhece esses números de perto aumentou o tamanho da alienação eleitoral e aumentou sobretudo nos setores mais educados da sociedade então é curiosamente você tem um fenômeno em que as pessoas se manifestam pela mídia social muitas vezes vão as ruas protestar mas se abstém de comparecer às urnas significa que a representação política passa a ser mais distante ainda da preferência desse eleitor o fato de que o congresso não tenha feito uma reforma política que pudesse aumentar minimamente a inteligibilidade do sistema do sistema atual diminuir pelo menos diminuindo o número de partidos e proibindo vejamos se a proibição das coligações proporcionais foi aprovada mas só passará a vigia em 2020 nas regras do jogo para 2018 são as mesmas que confundem a cabeça do eleitor que aumentam na cabeça do eleitor reforçam a ideia de que na verdade a política os partidos são uma sopa de letras que não nos representam sopa essa que tem mudado inclusive de siglas de nomenclaturas de nome exatamente é como se agora é extraordinário como a ideia de que tirar partido do nome resolve o problema da representação então o PMDB quer voltar a se chamar MDB ou adotar um outro nome qualquer que é uma solução de uma superficialidade extraordinária que é um pouco aquela ideia que eu estava falando da limitação da renovação admitida pelos caciques políticos que é digamos até uma invernizada no problema não é resolver o problema na raiz então eu sou cético nesse momento no que que eu aposto eu aposto que há ainda uma parte da elite política brasileira que tem qualidade e lucidez suficiente para saber que nós chegamos numa situação limite que pode colocar em risco a vida da democracia no Brasil isso é um elemento importante acho que há uma sobra de lucidez suficiente para dar alguma esperança dois é fundamental que a Lava Jato faça o seu trabalho em relação aos políticos isso significa fazer o seu trabalho é punir aqueles que precisam ser punidos graduar essa pena porque nem todo mundo merece o mesmo castigo e faça isso rápido de tal maneira a separar o joio do trigo e liberar uma parte da classe política que que está ok e que pode pode seguir em frente e o terceiro elemento é que as pessoas que se engajaram na vida ou querem se engajar na vida política nesse momento agora saibam que é preciso obstinação determinação e alguma paciência porque os frutos desse engajamento virão a médio prazo não virão em 2018 não virão em 2020 é um processo cumulativo mas é uma responsabilidade dessa geração existe uma crise percebemos que existe não se restringe a este tempo a este instante a este presente não se restringe a este país mas com base naquilo que compreendemos acerca de nossa realidade no Brasil existem saídas o Brasil conversou com o Sérgio Fausto obrigado Sérgio eu que agradeço muito bom Sérgio Fausto Legenda por Sônia Ruberti